Olha, desde 1995, pessoas com determinada deficiência podem ter direito à isenção de alguns impostos na hora de comprar carro, por exemplo. Só que o processo costumava demorar mais de dois meses. Um novo sistema criado pela Receita Federal quer mudar essa realidade. Desde 2000, antes de comprar um carro, Padre Rogério procura a Receita Federal para pedir a isenção de alguns impostos na hora de adquirir um veículo novo. Isso porque ele tem uma deficiência física, consequência da paralisia infantil que teve quando tinha apenas um ano de idade. Só que conseguir essa isenção sempre deu muito trabalho. No meu caso, leva três meses, dependendo lá da Receita, porque são dois órgãos independentes, a União Federal e o Estadual. Então, eu não me importo, não. Mas é preciso de ter uma certa agilidade em alguns aspectos. Tem direito a esse benefício pessoas com deficiência física, visual, mental severa ou profunda e autistas. Para agilizar o acesso à isenção, a Receita Federal anunciou recentemente uma novidade na forma de solicitar o benefício. A pessoa com deficiência que quiser solicitar a isenção de imposto para a compra de um carro, não precisa mais ir a uma unidade da Receita Federal. Agora, todo o processo é feito pela internet. Lá, ele faz o seu pedido de forma totalmente eletrônica. Basta digitar o seu CPF, que já recupera os seus dados cadastral que tem no banco de dados da Receita. Da mesma forma, esse laudo médico, porque a gente está falando de um grupo de pessoas que tem que trazer um comprovante em relação à sua situação, que dá direito à isenção. Esses médicos hoje já podem inserir esse laudo nesse mesmo sistema. Com esta mudança, a expectativa é que o tempo para conseguir o benefício diminua. Antes, demorava cerca de 100 dias. Agora, os pedidos podem ser liberados em até 72 horas. Se esse beneficiado da isenção tiver uma deficiência definitiva, a Receita já tem esse dado no seu sistema. Porque essa isenção, ela pode ser solicitada a cada dois anos. Então, numa segunda, numa terceira vez que essa pessoa vier, digitou o CPF, não tem nenhuma pendência, já tem aquela informação de que ele tem esse direito, possivelmente a concessão será de uma forma imediata. Acostumado com a demora do processo, Padre Rogério vê esse prazo com desconfiança. Eu acho fantasioso isso. Seria interessante. Se é mesmo, né, 72 horas é meio complicado. A Receita Federal, por sua vez, garante que com um novo sistema, a agilidade é possível se a pessoa seguir todas as orientações que estão no site do órgão. Então, se a pessoa tiver muita dúvida, ele comparece uma unidade de atendimento, que ele vai ser melhor orientado. Mas, em sexto, antes, verifique a informação lá, porque ela está muito clara e a pessoa, a rigor, nem precisa comparecer a unidade da Receita.